Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do novo lançamento de Rogerinho e Wesley Sarfadão Que é a música Tchucunela Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal Baseado em uma informação dada pelo SBT Mais precisamente pelo programa Fofocalizando Que essa música estava sendo produzida por DJ Ives Porém, o programa mentiu ao dar essa informação E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje Mas antes do meu dia de um assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como vocês sabem Rogerinho vem vivendo de seus melhores momentos desde quando ele começou a cantar E uma das músicas que viralizou do cantor nos últimos dias é a faixa Botadinha Saliente Que sem sombras de dúvidas foi um verdadeiro sucesso aí nas plataformas digitais Fez e está fazendo aí até os dias atuais E recentemente Rogerinho anunciou através de suas redes sociais Que ele iria lançar uma nova música com Wesley Safadão Que afasta a Chucunela Inclusive essa música aí foi produzida aqui em São Paulo E no dia de hoje, sexta-feira, eles já lançaram aí essa música aqui na plataforma Eu gostei pra caramba, eu acho que a música tem tudo para viralizar Até porque Wesley Safadão, sem sombras de dúvidas, é um dos maiores cantores de forró E Rogerinho vem vivendo um de seus melhores momentos com a bregadeira levando o movimento para todo o Brasil O que eu quero passar para vocês nesse vídeo é que alguns dias atrás Eu trouxe um conteúdo aqui no canal falando que essa música seria a volta de DJ Ives Nas produções musicais e que ela estava sendo produzida pelo DJ Essa informação que eu trouxe aqui no canal foi baseada em uma notícia cedida pelo Fofocalizando do SBT Mais precisamente, a assessoria de Wesley Safadão entrou em contato com os apresentadores do programa E falou que essa música estava sendo produzida por DJ Ives Porém, o vídeo que eu trouxe aqui no canal tomou grandes repercussões E o produtor de Rogerinho viu esse vídeo e resolveu entrar em contato comigo lá no Instagram Até que eu gostaria de agradecer a ele E pedir desculpa aí pelo esse mal entendido que aconteceu Até porque nós trouxemos a informação baseada em um dos maiores portais de notícias do Brasil Que é o Fofocalizando E também a notícia saiu de uma das maiores emissoras de televisão do país Que é o SBT Então assim, não tem como nós falar que a notícia é verdadeira ou falsa Até porque a notícia saiu em um horário nobre, cara Então assim, não tem como a gente, tipo, que diferenciar Essa notícia é verdadeira ou essa notícia é falsa Todo mundo, tipo, saiu uma notícia na Globo, por exemplo No Jornal Nacional Pô, a notícia é verdadeira Saiu no SBT Pô, a notícia é verdadeira E aí eu trouxe essa notícia aqui no canal E aí ele acabou vendo Comentou aqui também no comentário do vídeo Porém, eu procurei o comentário, não achei mais E aí também lá no Instagram Eu não achei mais a conversa O nome dele é DJ The News Aí ele falou, não A produção não é do DJ Ives Eu vou falar aqui pra vocês de quem é a produção Mas primeiramente, eu gostaria de mostrar aqui pra vocês O que foi que a assessoria de imprensa de Wesley Safadão Acabou falando lá no programa do Fofocalizando pra vocês Gabizinha, sei demais Inclusive o Wesley me mandou aqui Que tava, que acho que mandaram pra ele Falei assim, não, mas tô falando com a Gabizinha Acho que ela é super parceira e tal O DJ, ele é o produtor da faixa, tá Da música do Wesley com o DJ Rogerinho Então é muito importante falar É uma música do Wesley com o DJ Rogerinho Cuja, o DJ, ele fez a produção da faixa É isso? Pois é, rapaziada Como vocês viram aqui Segundo o Fofocalizando Quem estava falando nesse áudio aqui Era a assessoria de Wesley Safadão E que a música era de Wesley Safadão E quem estava produzindo era o DJ Ives Porém, segundo o DJ The News Quem produziu essa música, a produção Tem 100% de produção dele O DJ Ives só fez lá É meio que editar e captar A voz de Wesley Safadão Então assim, rapaziada Eu achei super importante Eu trazer esse vídeo aqui pra vocês Até pra fazer um tipo Um certo de esclarecimento Porque eu acho que não é justo É meio que você fazer um trabalho todo Fazer uma produção musical Ainda mais uma produção que é pra vida toda E depois outra pessoa levar o crédito Lembrando a todos que o DJ Ives Não tem nada a ver com isso Em momento algum Ele utilizou seus stories lá no Instagram Mandou mensagem pro Fofocalizando Mandou mensagem pra mim Não mandou mensagem pra ninguém Falando que a música era a produção dele A pena A assessoria de Wesley Safadão E o programa Fofocalizando Foi lá e falaram em rede nacional Em um horário muito bom Falando que a música era a produção total do DJ Ives Sendo que não era A produção é do DJ The News Se eu não me engano o nome dele É o DJ Deixa eu ver se é DJ The News Só pra Pra confirmar com vocês aqui Isso meu DJ The News Então assim Eu acho que Como eu falei Nada mais que justo De você dar os créditos A quem realmente é o dono Eu mesmo particularmente Eu ficaria muito chateado Se eu fizesse uma super produção De uma música A música Ainda mais uma música Um feat entre Rogerinho Wesley Safadão E posteriormente Outra pessoa ir lá E levar o crédito Então eu acho que Esse vídeo aqui Tá esclarecido pra vocês Foi só um vídeo mais informativo Espero que vocês tenham gostado Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você Nascer até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau